TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Cleminho Turismo, Realcopy Proteção Automotiva, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha e Tofnet Fibra, Internet de Qualidade Olá, boa noite. Aconteceu no último final de semana, no auditório Alírio Pereira, na Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha, uma audiência pública promovida pelo campus do IFBA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, aqui de Euclides da Cunha. O objetivo principal dessa audiência foi escolher dois cursos superiores que serão implantados a partir do próximo ano aqui em Euclides da Cunha, o curso de Engenharia Civil e o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema, ADS. Estiveram presentes a audiência, autoridades, a comunidade euclidense e funcionários do IFBA. No início da audiência, o diretor-geral do IFBA, o professor Antônio Adolfo, falou do evento. Passa então agora a palavra para o diretor-geral do IFBA, Antônio Adolfo Juliano. Gostaria de passar para vocês uma breve explicação de qual o objetivo hoje dessa audiência é para tratar da oferta de novos cursos no Instituto. E antes eu gostaria de já sinalizar o que nós já ofertamos atualmente. Hoje o campus IFBA e Euclides da Cunha, ele trabalha com a oferta de dois cursos técnicos. O curso técnico em informática e o curso técnico em edificações. E hoje nós estamos aqui para apresentar outras proposições que estão respaldadas por alguns estudos que nós já vemos desenvolvendo já há algum tempo. Paralelo a isso, recentemente a gente fez uma consulta pública na internet, na qual teve 999 votos. Eu não digo nem votantes, porque pode ser que a pessoa possa ter votado mais de uma vez. E aí mostrou-se como o curso mais votado, o superior em engenharia civil, um bacharelado. Em segundo lugar ficou o ADS, que é um curso superior também, tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas. Em terceiro lugar ficou um outro curso superior, bacharelado também de engenharia de minas. Em seguida, o professor Danilo falou sobre o curso de análise e desenvolvimento de sistema. Pensando na possibilidade de oferta do curso superior em análise e desenvolvimento de sistemas, que aí a gente já engloba um curso de formação mais rápida, ele é um curso que deve ser ofertado em 3 anos. Então o aluno que ingressa nesse curso terá o título de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas no decorrer de 3 anos. O professor Dagoberto falou da importância da implantação do curso de engenharia civil no IFBA de Euclides da Cunha. O ensino superior de engenharia civil, no formato de bacharelado, ele acaba formando uma coluna de sustentação, de evolução tecnológica, de empreendedorismo, de uma qualidade de serviço gratuita que o IFBA presta, que é extremamente importante para a ficulapacidade, porque esse desenvolvimento ele ajuda a agregar não só educação, cultura, conhecimento, mas um desenvolvimento social e econômico extremamente valioso à sociedade. O representante da Uneb, o professor Nelson, falou da importância das parcerias entre as duas instituições e os fortalecimentos das mesmas. Eu, como representante da Uneb, quero dizer a vocês que de que forma nós podemos ajudar nesse momento agora, é justamente falar também um pouco do que nós temos, do que nós oferecemos, e de que forma um poderá complementar o outro. Várias autoridades e o público presente fizeram uso da palavra e falaram sobre a importância, o engrandecimento dos dois cursos que serão implantados a partir do próximo ano na cidade de Euclides da Cunha, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA. Professor, o IFBA agora proporcionando mais dois cursos superiores para a comunidade Euclides da Cunha e também os municípios da Révião. Boa noite. Exato. A gente tem como objetivo atender todos os semiáridos do 2. E a gente está com a proposição de oferta de dois cursos superiores para o ano que vem. O tecnólogo em análise de desenvolvimentos e sistemas, que é um curso de duração de três anos, e o bacharelado em engenharia civil, que é um curso também superior com duração de cinco anos. Todos com início previsto para o ano que vem. Professor, satisfatória hoje aqui essa audiência pública? Excelente. Na verdade, superou as expectativas. Tanto a adesão da comunidade, quanto os questionamentos, até para a gente apresentar a nossa proposição do desenvolvimento da verticalização do ensino superior aqui na região de Euclides da Cunha, que é dentro das premissas do IFBA, né? Oferecer o ensino em diversas modalidades. Então, a participação das autoridades, da comunidade, dos setores da sociedade civil representados aqui, foi excelente. Então, nós estamos extremamente satisfeitos. O curso de engenharia civil torna Euclides da Cunha, aos poucos, um centro de formação superior. O IFBA veio para cá na gestão de Fátima Nunes, que teve a coragem de fazer a extensão do IFBA de Paulo Afonso para cá, com recursos do município. E isso possibilitou para que eu, como deputado federal, pudesse convencer, na época, o Ministério da Educação a trazer o IFBA para a Euclides da Cunha. Me sinto muito feliz de estar participando de tudo isso, porque sei realmente medir o efeito que isso vem trazer para o desenvolvimento de Euclides da Cunha e toda a região. Quem investe na educação certamente colhe os frutos do progresso do desenvolvimento. Eu acho que o Euclides da Cunha está de parabéns. Todos nós estamos de parabéns. Fátima, o IFBA agora ganha dois cursos de terceiro grau, dois cursos superiores nessa audiência pública. Boa noite. Olha, Antônio Júnior, boa noite. É uma alegria muito grande e uma emoção também, né? Eu vejo assim uma felicidade de um povo, de jovens, oportunidade de estudar a um nível superior. Uma escola técnica federal, totalmente gratuita, com todo o material doado pela própria instituição, né? O aluno não gasta nada. Até farda eles recebem. Então, é assim uma grandeza para Euclides da Cunha. E quem ama a sua terra como eu, que sou apaixonada, que nasci aqui, cresci aqui, você não sabe como eu fiquei emocionada, meus olhos de cheiro de água, de alegria, de eu saber que eu vou poder proporcionar a esses jovens e esses pais, esses avós, uma vida melhor para seus filhos e seus netos. Além disso, você tem um trabalho na Uneb, né? Trouxemos um curso de engenharia agronômica com a ajuda do Zé Nunes também, que se interferiu também, que já tinha Uneb, que ele trouxe há 20 anos atrás. E hoje nós temos uma cidade polo, uma cidade total de desenvolvimento. E isso para o futuro vai ser muito importante para todos nós euclidenses. E a cidade vai desenvolver e crescer muito mais com o curso de engenharia, junto com a agronomia. Hoje já tem os alunos trabalhando, né? É uma alegria esses alunos hoje, seus pais terem seus filhos trabalhando. Você vê que hoje índio já se formou em agronomia. Que Deus abençoe a todos, ao meu povo da minha terra, ao povo da região, que a gente vai continuar lutando, trabalhando, construindo e trazendo dias melhores para o nosso povo. Para Euclidense da Cunha, vai ser um marco. Há 10 anos atrás, nós estávamos fazendo essa audiência, no Educandar e Oliveira Brito, a implantação dos primeiros cursos. E o curso de edificação ainda tem aqui a dúvida. E começou só com subsequentes, edificações e informática. E hoje eu tenho a felicidade de um euclidense de ver engenharia civil. Euclid Notícias fica por aqui. Olha, não deixe de compartilhar, de comentar essa importante reportagem. Até a próxima.